e aí ó o Thiago ontem eu vi um outro aqui na Califórnia que o fentanil é a causa de morte de um e número um de pessoas de 18 a 45 anos é o fentanil é um soldado da China cara bom mas eu avisei Alexandre que o chinês já comeu americano viu falei várias vezes aqui pra vocês o Gabriel vem com o Rui aí pra fazer uma análise da Ucrânia essa semana ainda não pode perder o timing fala com ele fala com ele vê se ele quer fazer uma semana aqui tá corrido pra caramba a gente faz o Alexandre mas foi avisado que o chinês ia fazer isso avisei várias vezes você aqui eles vão comer o americano vivo vão comer o americano vivo eu falei várias vezes aqui o chinês vai comer vivo vocês não acreditaram eu falei várias vezes tem muita coisa que eu falei aqui que eu acertei o chinês ele a estratégia dele é outra vamos ver o que você está fazendo um eu eu Obrigado.